Vem trazendo o Atlético Catarinense, vai tentar fazer um golaço de muito longe, que golaço! Que golaço! Atlético! Atlético, Atlético, Atlético É campeão a águia de São José Atlético, Atlético, Atlético É campeão a águia de São José De São José pra Santa Catarina, o nosso time nasceu campeão Com muita raça, vontade, garra e fibra, eu tenho a águia no meu coração O verde e o branco, junto com o vermelho, formam as cores do catarinense Voando alto, guiando seus guerreiros, nossa torcida empurra o time e vencem Atlético! Atlético, Atlético, Atlético É campeão a águia de São José Atlético, Atlético, Atlético É campeão a águia de São José Atlético, Atlético, Atlético Atlético, Atlético O que é isso?